A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje mais 519 casos e 22 mortes por Covid-19. São 9 mulheres e 13 homens. O mais jovem tinha 34 anos e o mais velho 91. A Covid-19 atinge agora 289 cidades com vítimas em 95 delas. O Paraná tem um total de 7.934 casos confirmados, incluindo 103 pessoas de fora do estado e que foram atendidas aqui. Há ainda outros 3.095 casos que estão em investigação. 282 pessoas morreram desde o início da pandemia. Deste total, 7 não moravam no Paraná. O novo coronavírus já atingiu 289 cidades, em 95 delas a vítimas da Covid-19. Curitiba tem 1.420 casos confirmados. Cascavel está com 889, Londrina tem 719, Maringá 289, Cornélio Procópio registrou 169 pessoas infectadas, São José dos Pinhais 163, Toledo chegou a 160 casos, Pinhais 137, Foz do Iguaçu 136 e Araucária tem 129 casos.